Oi, gente! Começando mais um vídeo pro canal, pessoal. Desculpa aí, não tinha colocado mais vídeos, mas hoje, como o dia foi muito especial pra gente, né? Aí eu vou colocar um vídeo, nosso batismo. Espero que vocês gostem, e se gostar, deixa aquele like, compartilha e comenta aí se gostou, tá? É, batismo nas águas, tá, gente? Então, então fica um vídeo. E aí, João Batista, pregando no deserto para as ideias, dizendo, arrependei-me que o ser chegado rei do Sérgio, porque esse é o anúncio que a banca, profeta em Bahia, que diz, a voz do que trama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai a sua diferença. Com fogo e Espírito Santo. João Batista, de ouvido da Sérgio, eu faço água, ela me permite, é uma coisa que vocês aprenderem, produzir os frutos dessa coisa ali. Quando a gente tenta levar as águas, a gente confirma e afirma a aliança que a gente tem com Deus. Então, a gente anuncia para todo mundo, eu tenho aliança com Deus. Eu tenho parte com Cristo. Eu tenho algo com Jesus. Então, hoje, né, o dia de hoje, hoje é dia... Hoje é dia 20, né? Hoje é dia 20, março, então, a partir do dia 20, março, vocês são filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus, deixem de ser criatura para se tornar filhos de Deus. Gente, vamos ver agora, se não está bem na água, depois vocês veem, se não vai virar. Aqui, nesta hora, será representado o Rio de Janeiro, Senhor, aonde os seus filhos de Deus, que é criatura para se tornar filhos. Ai, meu Deus, nesta hora, nós te pedimos que o Deus te dê um pai, é como é que está. Ai, chega, eu estou me arrepiando. Amém. 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 da sua paixão, da sua paixão, você está pronta com as minhas princípios e básicas para que te leve um caminho já, só Estou prontos 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 Aplausos 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 da igreja está preparada para renunciar a sua própria carne ao serviço chamado de Senhor. Dino, Dino, Jardim, Jardim e Jardim. Eu, 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 o Senhor, 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 nos batizamos hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu, 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 eu como uma voga criatriz que existe na norma, a senhora está preparada para reluciar a sua própria carne, viver as destrinas da igreja, obedecer a pastora e o pastor como manda a igreja, a senhora está pronta para ser conduzida aos céus debaixo da obediência. Eu, a senhora, a pastora vacina, acredito que nós nos vacinamos hoje no nome do pai, do filho e do filho por cento. O senhor está disposto a renovar a pastora e o filho é o cascadelo da igreja, seguir a igreja. Obrigado. Obrigado.